Oi, eu sou a Bruna, estudante de Medicina aqui da Unip, e hoje eu vou te levar para conhecer o nosso curso e mostrar que essa pode ser uma ótima opção para você que deseja construir uma carreira de sucesso na Medicina. Vamos lá? Bom, e aqui nesse andar, como tem muitos laboratórios, eu já estou com o meu gelérico porque é obrigatório você usar a janeta nos laboratórios. Agora a gente vai para o Simulab. No Simulab a gente vê o consultório, a sala de observação e também a simulação. O Lucas, ele é o técnico daqui. Tudo bem, Lucas? E ele está sempre aqui para ajudar a gente. Então aqui a gente tem o boneco, que dá para a gente fazer a escuta cardíaca, pulmonar, intestinal também. E aqui nesse painel a gente pode ver vários sons cardíacos, desde com alguma cardiopatia até os normais. Por exemplo, esse aqui, é uma bulha cardíaca normal. Super legal, né? E daí se a gente coloca o esteto aqui, o que acontece? O som que está ali na televisão passa a ser transmitido pelo esteto. Aqui também é a sala de observação. Então está vendo aqui todas essas cadeiras? Se a gente vai para cá, para o consultório, as pessoas estão nos observando. Então os alunos observam o que a gente está fazendo aqui. Aqui o que a gente faz? Anamnese, exame físico. Normalmente a gente usa bastante esse consultório no primeiro e no segundo ano. Então os alunos ficam aqui fazendo anamnese e exame físico em um ator. Sempre é um ator que é maravilhoso. Eles apresentam todos os sinais e sintomas da doença. E depois o exame físico. Saindo daqui, a gente vai para outro laboratório. Então a gente vai agora para a casa simulada A. É uma casa normal. Muito bonitinha. É um padrão muito bom, certo? Aqui a gente tem um microfone que eu já vou mostrar para vocês. Então é uma casa com quarto, com guarda-roupa, televisão. Tem tudo nessa casa. É uma casa praticamente como qualquer outro aí, né? Micrólogas. E aí o que a gente faz nessas casas? Como aqui é na outra sala, aqui também é uma sala de observação. Então os alunos, eles vão para as casas. Aquela lá eu vou mostrar depois para vocês. E eles atendem os pacientes a domicílio. Então é como se a gente fosse fazer uma visita domiciliar. E fomos analisados por conta disso. Então o professor fica aqui. Vocês lembram no microfone que eu mostrei, ó. Ele fala tudinho aqui para a gente. Se a gente não está fazendo uma anamnese correta, algum exame físico, ele fala. E a gente tem que fazer certinho. E aqui já é a casa simulada B. Ó, é o outro quadrão. Então aqui a gente tem vivência de todos os padrões. A gente tem que tratar todos os pacientes maravilhosamente bem. E os atores, eles ajudam muito a isso. Porque a gente vai vivenciar sim. Aqui tem outro microfone. E os alunos ficam lá. Só observando o que a gente está fazendo aqui. Agora a gente vai entrar na sala de habilidades clínicas 3. Nessa sala, o educado maravilhoso, nosso técnico, está aqui também com o Harden. Então, pessoal, o Harden, ele faz a escuta cardíaca e pulmonar, entendeu? O Harden é um método de interação entre os atorúnticos, né? A palavra do esteto, né? Onde aí é funcionado por infravermelho, né? Então, a gente ajusta alguns, porque a gente já consegue dar a aula junto com eles. E todos escutam a mesma coisa que o professor está ouvindo, entendeu? O Harden existe uma extensão do tórax dele, entendeu? E pulso também, entendeu? E a gente faz todo o trabalho também. A restreta de cortes com o Harden, simulando coisas. Ó, dá pra ver aqui o Harden respirando. Maravilhoso. Muito bom. Dá pra gente ver aqui as veias. É muito bom esse boneco. E aqui a gente também tem outros bonecos, né, Lucas? Dinto, bacil. Dinto, bacil. Bacil. Ressuscitação, né? E esse aqui a gente consegue fazer uma imagem de chantar o bacilho. Olha, é muito legal mesmo. Esses moleques são maravilhosos. Então, vamos lá para outro laboratório. Aqui a gente está no Laboratório de Habilidades Químicas 2, onde podemos ver algumas lesões, algumas úlceras no paciente aqui. Pode-se dizer que ele está equitérico? Onde que passou isso, né? Ó, ele está com uma corzinha meio estranha. E esse paciente aqui, ó, ele está com um machucadinho. Então, a gente fez de úlcera, curativo de úlcera, e daí a gente colocou as máscaras enquanto o nosso colega vinha fazendo curativo. Esse pezinho aqui, ó, está um pouquinho machucado, o intestino saindo para fora aqui. Então, a gente tem que saber fazer os curativos. E é por isso que tem esses moldes e tudo mais. Olha essa mão aqui, necrosando, né? Quase eu ia falando quase, mas já está necrosada. Então, é super interessante. E agora a gente vai para o Laboratório de Habilidades Químicas 3, onde tem os meus amigos, Alex e Enzo, e eles estão fazendo o RCT aí. Vocês querem mostrar para a gente? Então, o Alex, ele está amuseando o paciente, né? Fazendo a parte da respiração, enquanto o Enzo vai fazendo a massagem cardíaca. Muito legal. Isso aí a gente aprendeu no primeiro ano de medicina. Muito obrigada, meninos. Espero que vocês tenham gostado de ter conhecido um pouquinho do nosso curso. Aqui na Unip, todo dia é dia de uma nova oportunidade de aprender, evoluir e se preparar para fazer a diferença na vida das pessoas. Que tal você começar a sua jornada médica aqui com a gente? Que tal você começar a fazer a diferença na vida das pessoas.